Mais um dia, mais compras de hortifruti, sacolão, feira, como quiser chamar, ligada, vã. Hoje talvez eu já feche a minha próxima viagem. Chegou a hora de ter estudado minha nova comprinha, minha esponjinha para pó. Jesus amado, tá muito rosa. Muito bom dia, vlogs. Vlogs. Vlogmas. Meu Deus. Acabei de fazer o meu card em casa, pelo canal The Girl With Joe, um treininho de 12 minutos. Porém, dando tudo de mim, cantando holy fuck. Então, a intensidade ficou melhor ainda. Meninas, esse esquenta realmente... Tô gostando. Tá dando um gás. Não sei, hoje tive um gás um pouco a mais. Gostei disso. Agora bora, sem muita enrolação, porque hoje o dia tá longo. Tem bastante coisa pra fazer. Vamos pra academia. Mais um dia, mais compras de hortifruti, sacolão, feira, como quiser chamar. Um maço de alface crespa. Fúlcula higienizada. Fúlcula higienizada. Fúlcula é uma coisa que, quando eu compro sem ser higienizada, ela sempre estraga mais rápido. E aí eu compro higienizado. E é isso. Vagem macarrão. Faz muito tempo que eu não como isso aqui, eu gosto muito de vagem. Meu mais querido, mais amado, brócolis. Tomates, cebola e limões. Uma única mandioquinha, porque foi vontade de... Eu olhei pra ela e falei, nossa, um purezinho com uma sobrecoxa de frango, um tomate refogado. Entendeu? É sobre isso. Mas isso aqui tem que fazer logo, porque isso aqui é estraga fácil, rápido. Então acho que eu vou fazer isso aqui amanhã, porque hoje também não tem tempo. Carne para estrogonofe. Comprei mais alguma coisa? Ah, comprei. Água de coco com o meu filho. O Sasha ama água de coco. Aí eu comprei. E um avocado para avocado toast. E é isso que temos. Agora eu preciso tomar um café da manhã bem rapidinho. Estou com o tempo meio médio contado. Agora são 10h20. Eu tenho que sair de casa no máximo 2h da tarde. Máximo 2h15. Estourando 2h15. Então, eu tenho aí... Vai, eu tenho 4 horas para tomar um café da manhã. Me arrumar. Editar o vlog. Terminar um roteiro de um Reels que eu quero postar. Terminar de postar um vídeo que eu também acabei de gravar agora de manhã. Talvez eu poste ele como Reels. Ia ser só de stories, mas talvez eu mude. Não vai dar tempo. Tá ok, tá ok. Podia ser pior. Café da manhã. Ah, é né? O café da manhã. Eu vou tomar bem reforçado, porque eu acho que não vai dar tempo de fazer um almoço. Então, vamos com calma. Até porque eu estou indo para um evento agora à tarde. Então, pode ser que tenha coisinhas para comer e tal. Então, eu vou tomar o café da manhã bem reforçado. E aí, é isso. Mas antes de aproveitar que eu vou tomar o café da manhã, eu vou abrir esse recebido. Esse tirolês. Minha mãe está louca para pegar para ela. Ela olhou assim, ó. Vamos ver. Olá, Gabriela. Tudo bem? Nossa, que sério. Já fui dada largada nas festas de fim de ano. E a tirolês, maior indústria, 100% brasileira de queijos, está pronta para te acompanhar em todas as ocasiões. Porque petisco bom é com queijos especiais tirolês. Minha mãe já abriu e ela falou, nossa, tem todos os queijos que eu mais gosto. E eu assim, ó. Perdendo meus queijos para minha mãe. Ou seja, a ideia é isso aqui mesmo. Vamos lá. Aí vem uma tábua para queijos. Queijos. Gostei. Ah, que bonitinho. Vem os garfinhos, né, para pegar. Vamos ver. O que temos. Hum. Queijo parmesão. Uh, queijo frio. Nossa. Queijo reino. Minha mãe sussurrou, isso é muito bom. Ah, é aquele queijo rosa. Essa aqui vai ser ótima para o Natal mesmo. Se chegar até o Natal, diz o Anoso atrás. E o queijo azul. Blue cheese, famoso. Não sei se eu já comi blue cheese. É isso. O que veio. Minha mãe já podia levar embora. Minha mãe quer abrir o brie. Precisava de um mel para comer com esse brie. Enfim, bora tomar café da manhã. Olha, por favor. O queijo azul. O que é isso? E pega mais um ovo pra mim, por favor Bonito, hein? Nossa Ah, é bom que ele dura bastante Enquanto eu estou na correria, a Vananda já está preparando Vai cozinhar aqui o meu brócolis, minha vagem Obrigada, Van Também, né? Comendo queijo assim, a gente flui de uma forma que... Ah, é Obrigada O que você quer? O Sachi está conversando comigo, é porque ele quer comer Vamos comer, filho É porque quando os outros cachorros estão aqui, está todo mundo aqui hoje O Sachi fica mais acanhado, então eu estou levando a comidinha dele Que eu misturei um pouquinho com o iogurte natural Que é aqueles que eu mostrei no vlog atrás Que ele gosta e fica gostoso, né amor? Vamos lá comer Ok, editei o vlog, mas tomei meu banho Agora eu estou dando uma corridinha Porque acho que agora deu uma da tarde Alexa, que horas são? São três e oito Ok Eu tenho cinquenta minutos pra terminar de me arrumar Make, look e cabelo Ok, temos um... Tá tudo bem Ainda Não estou atrasada Mas também não posso enrolar um segundo Ah, eu ainda tenho que fazer a capa do vlog, mas, né? Porque eu vou ficar fora hoje Até a noite Então eu preciso deixar tudo pronto antes de sair de casa Aí, cadê? Graças a Deus Uma bagunça esse quarto Preciso arrumar ele Enquanto eu passo aqui os primer, tudo Os produtos da pele O protetor já passei Ali no banheiro Eu vou mostrar um recebido que eu achei a caixa muito fofa Eu estou muito curiosa pra você ver o que tem dentro Dois recebidos nesse vlog É bom porque aí pelo menos eu não acumulo E mostro tudo de uma vez Vou mostrando um pouquinho em cada vlog Aí eu gosto Agora Uma olhada Agora na parte dos olhos Às vezes eu esqueço de passar esse Mas ele é tão bom Deixa a área dos olhos realmente muito hidratada Bom Enquanto isso aqui seca Vou mostrar Olha que bonitinha a caixa Aqui tá escrito Looks Aqui, ó Looks good Feels good Julia Bente Tá focando, meninas Julia Bente Ah, tá aqui também, ó Looks good Feels good Gente, eu amei essa caixinha Vou ter que usar Gente, que bonita Não conheço essa Julia Mas Ah, é com a Lacre 21 Né? Looks like L21 é Lacre 21 Se eu não me engano Se não for Vai ser meio triste Ah, uma coleção Blush líquido Vamos ver Ah, aqui atrás A linha Julia Benite Beauty Está crescendo Que fofa Ah, ok Temos Máscara para cílios e sobrancelha Ai, que interessante Ai, que embalagem mais linda Hum Meu Deus É que eu acabei de passar a minha de nutrição Se não eu passava Vou passar em breve Ah Meu Deus Eu amei Um blush líquido Olha o tom desse blush Eu vou testar ele hoje Hum Meu Deus Um lip gold Nossa, adorei o brilho Achei bonito Chique E um lip flush Gente, eu amei esse recebido Achei muito fofo Eu estou louca para testar E aí eu vou testando junto com vocês Assim que der Não, hoje vai ser só o blush Que eu vou testar E aí depois eu testo essa máscara E o resto Olha que bonitinho também Cartelinha de adesivo E essa é a Julia Benite Gente, muito prazer Julia Eu também te conheço desse jeito Eu quero já seguir Para ver as redes sociais dela Ok Agora sim Let's go Nossa, mas está um calorzinho também, né Eu realmente preciso comprar Um ar-condicionado portátil, viu Portátil não Não sei se é portátil que chama Porque aqui esse cômodo É muito abafado E aí o meu ventilador Eu só tenho o ventilador, né E aí ele fica lá no computador Porque o computador precisa de uma ajuda também Principalmente agora com tanto vlog Eu que lute Vamos ver se eu consigo alguma coisa Que não seja muito cara, né E que ajude a dar uma esfriada Porque pra gravar vídeo é complicado, viu Complicated Gravar vídeo nesse calor Principalmente eu gravo de look e tal Na verdade qualquer tipo de vídeo Fico suando, que nem uma dúvida Então realmente talvez seja interessante Se você tiver algum pra mim indicar Eu aceito, tá Porque realmente eu não tenho conhecimento Eu tenho conhecimento zero De ar-condicionado Portátil Porque eu não vou quebrar nada aqui Pra botar um Aero-condicionado De verdade mesmo Até porque Caro, né Hoje talvez eu já feche Minha próxima viagem Então Vamos com calma também, né A gatinha quer viajar E quer um ar-condicionado Não é tão simples assim Cadê minha música Chegou a hora de testar Minha nova comprinha Minha esponjinha para pó Essa daqui eu mostrei no vlog de ontem Que eu comprei Para ir no mercado livre E é isso Aí o negócio é você pegar o pó Eu gosto de tirar um pouco o excesso E aí, ó Ele entra aqui, ó Bonitinho Que delícia Lá vem ela Obrigada De nada Achei vibes Esse Essa esponjinha Bom que aqui na sobrancelha também Ela cabe certinho Eita, até estourou aqui A luz Gostei Dá um acabamento diferenciado Acho que Não sei Enfim Aprovado Cumpre o que promete O jeito que eu tô suando, gente Tá escrito E eu vou hoje usar uma calça jeans O bom com a camisa que eu vou usar Porque eu tive uma ideia para roupa Mas aí também Ela tá mais ou menos na minha cabeça Eita, a chapinha tava aberta Acesa ainda Ligada Aberta Feza, ligada Vamos ao blush Eu vou botar na mão Eu vou botar direto no rosto Nossa, eu botei muito na minha mão Porque, né É um blush novo Nunca se sabe Não queremos estragar maquiagem Quando a gente está na pressa Fiz uma meleca na minha mão Mas eu gostei muito Do tom já, tipo assim Nele e na mão Vai ficar bem rosinha Do jeito que eu gosto Bem rosa Tipo muito rosa mesmo Vou ter que tentar dar uma suavidade Jesus Muito pigmentado E eu também não Não peguei pouco Não me ajudei aqui Não, tá tranquilo Esfuma, esfuma, esfuma Peguei um Pincel que não tem Nada Dar uma esfumada geral aqui Vou ter que passar um pouco mais de pó Pra ajudar a dar uma Jesus amado Tá muito rosa Não vamos Tem que estragar a maquiagem Que a gente está com pressa Não, não tem nada estragado Tá tudo certo Vai dar tudo certo Gente Então tudo certo Não é a medida do possível Mas também tudo bem Iluminador Vou fazer um olho bem Simples Porque como a pegada Como a pegada é mais neutrinha Acho que não tem uma vibe de olho Delineado Só um marronzinho De repente um Um delineado esfumado Marronzinho Só pra vibe Até porque eu já estou Todo pá Na minha bochecha Com blush e com o meu iluminador Que aí também né Já que a gente exagerou no blush Por que não exagerar no iluminador Mentira Nunca exagero no iluminador Eu sempre coloco o tanto que eu quero mesmo Que é muito Truquezinho pra deixar o lábio maior Pega um pouco de contorno Faz assim Só no meio Às vezes fica too much Às vezes fica ótimo Aí eu dou uma esmoladinha Realmente dá uma impressão Que seu lábio é maior Peguei essa dica Com a Quem foi que postou? Foi a Lelê Born Como é que a nome é? Lelê Aqui faz looks Get ready with me No TikTok Limpar minha pinta Ela faz isso com Contorno Cremoso Ela carimba aqui E aí ela esfuma Aí eu passo com em pó mesmo Que eu acho que funciona também Como eu não uso contorno líquido Ai, tô linda Agora Paleta Maior paleta de todas Pink By Nina Secrets Só um Cantinho esfumado marrom E temos Alexa, que horas são? Boa tarde, Gels São 13 e 42 13 e 42 Beleza Tamo bem, tamo bem Vai dar tempo de tudo Dá tempo de terminar a maquiagem de boa Vai dar tempo de fazer a thumb do vlog Pra deixar prontinho Pra soltar mais tarde Organizar as coisas E sair Eu não tô Eu acho que eu deveria ter comido um pouco mais o café da banha Porque eu tô com a pessoa Vai ficar com fome Tudo bem Pelo menos tem brócolis cozido Acho que eu vou comer um pouquinho De brócolis cozido De repente estou no fundo do mar Que é uma sala de imersão Que aí tem barulho da água E tem imagens da água Super bonito Já cheguei no evento Já comecei a gravar Já terminei de gravar E agora eu vou comer E viver Graças a Deus Essa é a Bruce Oi E a amiga que eu fiz aqui A gente tá caindo pra gravar Sim E a amiga que se encontrou É paulista Sim E ela tem uma cobra Que é prima dessa daqui Que é o amorzinho A gente veio aproveitar O ar condicionado O ar condicionado Que tá muito calor E aqui dentro Tá uma delícia Tá muito bom Falei meia hora Que não tava nem gravando Gente Tô comendo É um risone Eu acho que é risone Caprese Tá focando meninas Tá focando meninas Eu não almocei Foca aqui meninas Vamos lá Eu sei Tá escuro Eu não almocei né Então Olha isso aqui Isso aqui é uma bebida O que que tem aqui É o último do cardápio Perfeito Eu vou ver depois lá Vamos pegar esse aqui Esse é o alcoólico É isso Esse é o alcoólico E esse aqui não o alcoólico Tintinho Uma outra Meu Deus Vai lá O que? Pra experimentar? O que é? Pra experimentar O que é? O que é? O que é? O que é? Bom É que o meu não tem álcool Deixa eu ver o meu A sensação que explode na boca É engraçada É estranha Interessante Tem coco Não É uma coisa de coco Tem sabor de coco Não Olha a aniversariante Olha como ela tá linda Cada vez Eu odeio Só violino Al所a Ao Administra Alicante 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 D回來 Alicante o estado de barril aqui tentando andar com isso só vim trazer meu crocs aqui para parte da festa o Henrique também tá igual eu tentando andar agora sim eu vou pra lá gente isso aqui é um pouco difícil tá fácil a milha não vai vir ah não tá muito animador não amiga legal e aí amiga gente é apavorante ter rodinha dos pés não tá aguentando mais ela veio aqui para chegar no pico stop dela né mas tem mais voltas que você é a minha quarta volta é então já tô um pouco cansada piruetas de batim vai mesmo tchau volta pra gente tenta me acompanhar na tela super um pouco cansada viu cheguei em casa e eu tô muito cansada viu cheguei em casa e aí eu tô muito cansada tomei um whey porque eu quase não comi hoje fora de casa e comi em coisinhas ali muito aleatórias tomei meu banho realmente puxado foi muito legal andar de patins eu teve uma hora que não tava mais dando pra mim tava cansada já foi longo treinei já é um esforço considerável tá e o efeito da dove foi incrível foi muito gostoso eu ganhei coisas ganhei a linha completa vou ver se eu vou testar amanhã porque eu tenho que lavar o cabelo então amanhã vocês vão ver o o restado dessa linha eu fui lá fazer o vlogzinho dessa experiência do lançamento né não não necessariamente falando sobre o que eu achei dos produtos porque eu não não sei ainda né então tem nem como então eu vou falar a dove lançou tais produtos muito legal e teve essa experiência muito legal e aí é isso agora vou dormir porque eu tô derrotada um grande beijo ah o blush ficou intacto até agora tá é que eu tirei eu mostrei só nos stories intacto blush tava lindo lindo eu amei eu tô eu quero usar ele de novo meia rolar de novo porque amanhã teve o evento à noite também enfim será que temos um novo blush favorito talvez mas é isso muito boa noite ou um bom dia boa tarde eu sei que horas você tá vendo isso aqui mas é isso beijo boa noite quer dizer tchau